Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então eu vou por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Oi, fala mamãe, fala! Sininho das notificações pra ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E não se esquece de me seguir nas redes sociais que vai tá aí, tá bom? Na telinha e na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu adversário, tá certo? É tudo a nossa princesinha, né mamãe? Fala, mãe, com o pessoal. Dá oi, amor. Ele tem vergonha ainda. Oi, neninho, oi, mamãe. Fala com o pessoal, mamãe. Tá tão linda. E pela roupa dela, você já dá pra ver aí, tá certo? Qual é o tema. E é sim do São João, tá certo? Amanhã, que é o meu adversário dela. Porém, eu fiz o bolinho hoje pra postar as fotos que eu vou tirar hoje, amanhã. Tá certo? E gravei também o videozinho que eu não gravei aqui pro YouTube, mas gravei lá pro Instagram dela. Tá fazendo o bolinho. Tá certo? Porque muitas pessoas lá me perguntaram como é que eu faço o bolinho dela. Então eu postei lá no Instagram, porque muitas, muitas, muitas perguntas. Então eu vou soltar o vidinho lá, tá certo? E é isso, meus amores. Eu vou tirar a fotinha dela, vou mostrar o bolo pra vocês. Né, mamãe? Tá linda. Linda, linda, linda. Olha a roupinha dela, olha a blusinha dela. Eu tô pegando minha blusa, pai. Me diz, seu pai. Como é que faz, mãe? Ela tá impressionada com a seia dela. Mas é isso. Né, Fifi? Né, meu amor. Respira. Bora lá. Olha, amores, como é que tá o bolinho dela? Eu fiz ganache, tá? De chocolate. Vocês vão ver, tá? Siga ela aí no Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. E enfim. Aí eu coloquei aqui, ó. O topinho que eu comendei. Tá certo? Paguei 8 reais nele. E fiz um bolinho de massa pronta mesmo. E ficou assim o bolinho dela, ó. Muito lindo. A raiada Sara. Tá vendo como ficou bonitinho? E aqui eu cortei. Era aqui, né? Em volta desse círculo aí. Dessa bolinha. Os sete meses. Porém. Eu cortei porque não ia dar. Né? Pra botar. Então eu achei que ficou bom assim. Mas ficou bem bonitinho, ó. Pra tirar a fotinha dela. E é isso, meus amores. Ó. Aí eu vou tirar aqui. Essa parede branca. E é isso. É isso, meus amores. Animals roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds dropping in our human head Grasping into our lives O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí teu like, tá? Olha. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo... Tome, 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 tome. E até o próximo vídeo, né, mamãe? Olha. Tchau, pessoal. Nunca saber.